E vamos agora até a França, onde a ONG Cabralista, uma associação de cabo-verdianos de norte de França, arrecadou equipamentos médicos usados para enviar para Cabo Verde. Faltam agora meios para pagar as despesas do embarque e concretizar esta ação de solidariedade muito cara nos dias difíceis em que vivemos. Estes equipamentos médicos iam para o lixo, mas a ONG Cabralista, uma associação de cabo-verdianos em França, criou o projeto Xali, com o objetivo de enviar estes materiais para o Conselho do Tarrafal de Santiago. Os equipamentos são vários e ainda em bom estado. São instituições que vão trocar de material e que já não precisam mais destes. Tudo o que estão a ver aqui é material que deveria ir para o lixo e nós estamos muito interessados neles. Claudine, uma enfermeira cabo-verdiana que trabalha em Amiens e durante as últimas férias no Tarrafal, fez um levantamento das necessidades do centro de saúde local. Ela foi uma das imigrantes que tiveram a ideia de juntar estes materiais médicos para ajudar a equipar o centro. Os equipamentos que têm estão ultrapassados e achei que a equipa médica trabalha com um certo desconforto. Tem inúmeras carências que afetam tanto os doentes como os médicos e enfermeiros. Amiens é uma cidade no norte da França, onde está uma expressiva comunidade cabo-verdiana que também no dia 18 de abril foi às urnas. Uma comunidade unida que se juntou à volta do projeto Xali. Desejamos fazer com que todo o material chegue a cabo-verde e isto tenha um custo. Estamos abertos a receber donativos financeiros. Na posse dos equipamentos médicos, agora têm que conseguir 4 mil euros, cerca de 400 contos, para enviar o contentor de Amiens para o Tarrafal de Santiago. Recentemente foi lançada uma campanha de angariação de fundos para que este material chegue a cabo-verde. Apoio Apoio